Ok? E vou começar por partilhar o meu ecrã e fazer uma apresentação do projeto Poema. Conseguem ver? Sim, sim, sim. Ok. Pronto. Pronto. Então, o projeto Poema, o nome completo é Project Leading to an Exhibition for the Incorporation of Migrant Children into European School Frameworks. Portanto, o objetivo final do projeto é a criação de uma exposição por alunos migrantes e nativos incorporando o património cultural europeu. Isto é o produto final. Mas, antes disso, ainda temos muita coisa. Pronto. O conteúdo deste webinar, então, vai ser uma pequena apresentação. Vou falar um bocadinho dos parceiros, dos objetivos do projeto e dos produtos intelectuais, que são basicamente os resultados do projeto, aquilo para o que nós estamos a trabalhar. Depois, a segunda parte vai ser uma parte mais pedagógica, em que vamos falar de razões para utilizar e-books, e depois vamos ter uma parte técnica, em que vamos todos criar um e-book. Um pequeno à parte, eu tinha-vos pedido para fazer download de um programa chamado Sigil, mas esse programa era um bocadinho complicado, porque envolvia fazer partes em código, por isso eu escolhi outra aplicação que é online, que é muito mais intuitiva e muito mais engraçada, eu acho. Por isso, quando chegarmos lá, eu vou explicar o que é, e é muito mais fácil de utilizar, tenho a certeza que não vão haver problemas. Portanto, quem fez download do Sigil, não vai ser necessário, mas no vosso tempo livre, se quiserem, também podem utilizar e aprender. Agora, começando pelos parceiros, temos o coordenador, que é um parceiro francês, e que se chama Les Aprimores. Les Aprimores é uma agência digital, e são eles, basicamente, que estão encarregos de criar os e-books, que vocês vão conhecer quando eu apresentar os produtos intelectuais deste projeto. Depois, temos a Logopsicom, na Bélgica, que é uma agência especializada em ajudar alunos com problemas como dislexia, discalculia, esse tipo de problemas. Depois, a Cepel, que somos nós, a Iasis, que é uma ONG na Grécia, a Citizens Empower, uma ONG no Chipre, e depois temos a DISEPI, que é, basicamente, a Direção de Educação Secundária da região de Piéria, na Grécia. Quanto aos objetivos do projeto, um dos objetivos é modernizar o ensino de línguas estrangeiras, tanto em termos de conteúdo, como em termos de forma, ou seja, quanto à forma, vamos utilizar mais ferramentas digitais, e quanto ao conteúdo, todo o conteúdo desenvolvido no âmbito deste projeto, tem como background o património cultural europeu, nomeadamente digital, tangível, não tangível, e natural. Portanto, pretendemos capacitar professores e alunos, não só em termos de competências digitais, mas também competências pessoais, porque os produtos intelectuais deste projeto envolvem também o trabalho em grupo, a comunicação, por exemplo, o acolhimento de alunos migrantes, esse tipo de coisas, esse tipo de competências pessoais. Por outro lado, o projeto visa fornecer apoio linguístico a alunos migrantes em quatro línguas, ou seja, inglês, francês, português e grego. Todos os produtos intelectuais deste projeto vão ser, ou já foram, traduzidos para estas quatro línguas. Quanto aos resultados tangíveis deste projeto, o primeiro foi um relatório eletrónico, que basicamente definiu o enquadramento teórico para todos os outros resultados seguintes. Ou seja, realçou o valor dos métodos de educação não formal, nomeadamente no que tem a ver com focando-se no ensino da língua, depois as possibilidades oferecidas pelo uso de ferramentas eletrónicas para o ensino e depois, por último, as vantagens de integrar elementos do património cultural europeu para facilitar a aprendizagem. Pronto, o produto intelectual 2 são as fichas de trabalho eletrónicas, POEM. Eu sei que alguns de vocês já conhecem estas fichas e ajudaram-me a desenvolvê-las, ao dar-me feedback. Portanto, cada parceiro produziu três fichas de trabalho em inglês, que depois foram traduzidas para as línguas da parceria. Ou seja, foram 18 fichas no total que depois foram traduzidas. O nosso grupo-alvo eram alunos dos 12 aos 18 anos, mas as fichas também podem ser utilizadas, por exemplo, para adultos. Depende apenas do nível linguístico. Portanto, e os tópicos foram o património cultural europeu, os quatro tipos de património. Portanto, aqui temos uma que se focou no património não tangível, que foi a dieta mediterrânica. E depois temos outro que se focou no património digital francês e refere-se a um site francês que possibilita visitar museus, como por exemplo o Louvre. Depois, temos o terceiro produto intelectual, que foram os e-books poem. Ou seja, cada parceiro desenvolveu três livros com tópicos diferentes e esses três livros, cada um deles, apresenta três níveis diferentes de dificuldade. Ou seja, temos uma primeira parte que é muito simples, por exemplo, para aqueles que têm um nível de língua A1, depois temos um A2 e depois um A2+. Portanto, não são para níveis muito avançados, mas penso que são interessantes. e são também visualmente apelativos e contêm voiceovers das histórias. Ou seja, a pessoa está a ler o livro, mas ao mesmo tempo pode também ouvir. Por enquanto, estes livros ainda não estão disponíveis no website, mas em breve estarão. E penso que também são, por exemplo, para os professores de línguas ou para os professores de português como língua estrangeira, são uma ferramenta que pode ser interessante. E este webinar insere-se no âmbito deste produto intelectual e, portanto, tal como a parceria desenvolveu estes livros, nós queremos capacitar os professores para que possam também desenvolver os seus livros ou, então, envolver os alunos no desenvolvimento dos seus próprios livros. Eu acho que também pode ser uma ideia interessante pedir aos alunos que façam um livro, por exemplo, para apresentar um trabalho ou algo do género. Depois, o produto intelectual 4 é um guia eletrónico sobre como construir exposições híbridas. Ou seja, neste guia nós iremos orientar os professores para a construção de exposições híbridas com os seus alunos. E é neste produto intelectual que estamos a trabalhar de momento. Ok, depois, por último, que é o culminar deste projeto, iremos criar a Galeria Digital Poem, que será um conjunto de exposições híbridas desenvolvidas pelos parceiros e também por professores e alunos. Ou seja, iremos ter seis modelos de exposições desenvolvidas por parceiros e depois uma exposição desenvolvida por alunos, neste caso, serão alunos do EOM. E todas estas exposições serão traduzidas e disponibilizadas online. Ok, agora um pequeno sumário do projeto em números. Portanto, o que é que foi produzido no projeto e o que será produzido? Em primeiro lugar, um relatório eletrónico que foi traduzido para as quatro línguas, 18 fichas de trabalho, também traduzidas, 10 livros eletrónicos, ou seja, no total serão 40 livros eletrónicos, se contarmos todas as línguas, seis exposições híbridas que vão formar a Galeria Digital e depois contamos, durante o projeto, envolver pelo menos 200 alunos e 15 professores participantes por língua de consórcio. Portanto, são estes os números pretendidos neste projeto. Ok, agora, alguma dúvida em relação a este projeto? Para já, não é? Para já, ok, ótimo. Pronto, então, avançamos para a parte pedagógica em relação à criação de e-books. Primeiro, queria pedir a vossa opinião. Porquê é que acham que devemos ou podemos usar e-books? Ou alguma de vocês utiliza e-books? Não. Não. Comisário utiliza, sou sincera. Mas acho interessante. Também não. Eu também não. Já usei porque não encontrei em papel. Eu sou fã de papel. Ok. Árbios choram, é uma verdade. Mas eu sou fã de papel. Já usei porque não encontrei mesmo o exemplar à venda e acaba por se tornar prático. E também nas aulas, para que os alunos não tenham que despender mais dinheiro para adquirir as obras de leitura obrigatória, consiga encontrar o formato digital, o que acaba por ser prático para eles, acessível a qualquer momento. E depois também ninguém pode dizer ah, não, não comprei. Porque já está disponibilizado para eles. Isto acaba por ser uma ferramenta muito boa quando temos miúdos que não têm possibilidades até de adquirir as obras. Pronto. Isso utiliza. É verdade. E há imensas obras, especialmente clássicos, que se podem encontrar gratuitamente. Sim, sim. Não é preciso gastar dinheiro. Às vezes também não clássicos, mas esses já não são assim tão legais. Ok. Pronto. Portanto, são bastante práticos e têm um grande potencial para a interatividade. Ou seja, um e-book não é só um livro. Pode conter áudio, vídeos, animações, até se podem inserir pequenos quizzes, questionários, coisas desse género. Além disso, apresentam algumas funcionalidades que um livro de papel não tem. Por exemplo, a função visualizada recentemente. Ou seja, é como se fosse... como se fosse uma espécie de marcador. permite aos leitores voltar àquilo que leram anteriormente. A função de pesquisa universal. Por exemplo, se eles quiserem pesquisar uma palavra-chave, podem fazê-lo. E o programa pesquisa todo o livro. A função marcador. Portanto, é possível guardar excertos do livro e depois ler apenas as partes importantes. e depois também tem a função de notas. Que podem ser sempre alteradas. Ou seja, não é como num livro em papel em que apontamos e depois não podemos mudar nada. Aqui é portanto... Oferece portanto bastante flexibilidade. Como é? Ok. Então, tinha aqui uma parte importante para aproveitar o máximo dos e-books, especialmente dos e-books desenvolvidos no âmbito do projeto POEM, que se destinam ao ensino de línguas. É relevante avaliar o nível linguístico dos alunos. E como tal, o que nós propomos no projeto é dar aos alunos uma tabela de autoavaliação do quadro POEM comum de referência para línguas. Portanto, em que dá para identificar se o aluno é um utilizador básico, independente ou proficiente. eficiente. Portanto, isto é apenas uma sugestão nossa. eficiente. Ok. Mais um facto em relação aos e-books e a abordagem do projeto POEM à aquisição de línguas, como eu tinha dito antes, tem a ver com a exploração das culturas dos outros países. Ou seja, os alunos, ao mesmo tempo que aprendem a língua, aprendem também sobre a cultura dos outros países. O que, de certa forma, faz com que saiam da sua zona de conforto, tanto linguística como geograficamente. Isto é particularmente importante no que toca ao convívio entre alunos migrantes e alunos nativos. Porque permite, de certa forma, que se coloquem no lugar uns dos outros. e se ensinem mutuamente com base nas suas culturas. Portanto, sugerimos também que experimentem esta abordagem ao criar livros eletrónicos. Ou seja, focar-se não apenas naquilo, na parte, por assim dizer, mais técnica da aprendizagem de línguas, da gramática, mas também focar-se na cultura, particularmente quando se trabalha com alunos migrantes. Portanto, esta é a ideia do projeto, é aliar ambas as coisas. Portanto, agora que terminei a apresentação do projeto, vamos todos criar os nossos e-books. Portanto, a aplicação que vamos usar chama-se Book Creator. Oi? Desculpa. Antes de mais, queria só explicar que podem existir tipos diferentes de formatos de e-books, mas o formato padrão, o que normalmente aparece mais, é o e-pub. Portanto, que pode ser elegível no maior número de dispositivos. Por exemplo, se tiverem um telemóvel, podem fazer download de uma aplicação que lê e-pubs e é muito fácil, quase parece-se um livro verdadeiro, porque aquilo permite mudar a página tal como um livro e coisas desse género. depois existem os PDFs que, pronto, não são apropriados para e-readers e talvez não sejam o melhor formato para um livro, mas pronto, que também funcionam. Temos o BB-EB, o DJVU, o DOC, etc. Acho que o DJVU, se não me engano, é o tipo de formato do Kindle, da Amazon, e, portanto, só é lido pelo Kindle. Portanto, o formato que nós recomendamos no âmbito do projeto é também o e-pub. Adicionalmente, eu não tinha mencionado isto, mas muitas editoras preferem o formato e-book, porque tem um custo de produção muito menor do que um livro de papel. É super barato, e tem também um alcance maior, como foi dito anteriormente, qualquer pessoa que tenha um telemóvel pode usar o e-book, e não tem desculpa, e pode transportá-lo para qualquer lado. Além disso, existe a possibilidade de acrescentar multimédia aos livros, o que também é uma vantagem. Agora, Book Creator. Gostava, então, que acedessem a este website, ops, desculpa, o www.bookcreator.com. Eu vou mudar a minha janela para fazer o tutorial com vocês. por favor, digam-me quando acederem. Está toda a gente na página? Sim? Ok. Sim. Ok, pronto. Agora, vamos inscrever-nos. Então, a plataforma, infelizmente, só está disponível em inglês, por enquanto, mas mesmo assim, penso que é bastante intuitiva, por isso, mesmo quem não dominar o inglês vai conseguir usá-la com sucesso. Portanto, sign up aqui em cima, no canto superior direito. cliquem aí e depois a plataforma automaticamente inicia a sessão como aluno, mas por favor, carreguem aqui onde diz switch to teacher. Portanto, quando ficar azul, trocam para entrar como professores. Portanto, toda a gente está a conseguir. É que, eu como estou a partilhar o ecrã, não consigo ver se, não consigo ver se conseguiram aceder, por isso, se conseguirem dizer-me para eu ir sabendo. Sim, sim, Eliana, sim. Ok. Eliana, Eliana, Sim, sim, diga-me. Eliana, por favor. É a professora Natália, estou no book creator e depois, o que é que diz? Student sign in? Sim, mas onde diz student, tem de trocar para teacher. Para ficar... Ok. Ok? Já troquei e está azul, ok. É isso. Pronto. Ótimo. Depois, se tiverem uma conta Google, é super fácil, é carregar em sign in with Google, ou seja, no primeiro ícone. Caso não tenham, podem entrar com outro e-mail, aí será o terceiro, sign in with e-mail. Mas se tiverem Google, é só carregar e ele cria uma conta automaticamente. Quer dizer, vão ter de entrar na conta. Pronto, isto é com Google. Agora, se for... Mandei para o teu pai. Se for com e-mail, podem colocar o vosso e-mail da escola. E depois põe-nos a nossa password? Eu usei o e-mail da ESP e usei a password que uso no e-mail da ESP e já entrei. Sim, sim, mas essa password, então, ela é associada a esta conta, não é? Poderia ser outra password qualquer. Claro que sim, claro que sim, mas eu só aguento um X número de password. Sim, claro. Há um bocadinho, agora não me deixem entrar a mim. Ah, 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 já entrei. Não sei, se tiverem de fazer validação, também têm de receber uma mensagem no telemóvel, mas é a primeira vez que isto não acontece, por isso duvido que seja, aconteça à maioria. Ok, depois de criarmos a nossa conta, vamos entrar aqui nesta parte que é a nossa biblioteca. é como se fosse a nossa estante. Ok, toda a gente, está toda a gente nesta parte? Sim. Sim? Ótimo. Não. Não? Eu não consigo entrar. Sim, sim. Ok, o que é que aparece? Não me aceita a minha password. Eu também não, Juliana. Mas vocês têm o vosso e-mail aberto? Se tiverem o vosso e-mail aberto, é só entrar com o Google. E devem conseguir entrar a seguir? Experimentem. Sim. Eu tenho o meu e-mail aberto. E depois, e mesmo assim não dá? Quando diste entrar com o Google? Eu vou tentar outra vez. tentar com outro e-mail só para ver se me aparece alguma coisa. Eu já estou na biblioteca. Eu entrei no meu e-mail e agora o que é que eu faço? Peço desculpa. O que é que aparece? Aparece? A professora Natália é partilhar o ecrã dela. Assim se calhar ajudávamos melhor. assim se calhar ajudávamos melhor. Ok, eu vou parar de partilhar o meu. Só um bocadinho, Se conseguiu partilhar o seu. Eu não estou a ter acesso à internet. Só um bocadinho, por favor. Mas nós conseguimos ver. E no meu caso aparece uma página a pedir o nível. Não sei se é suposto. É sim o nível. Eu pus décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo. Ah, sim, sim, sim. Corri, net. Sim, pode pôr, por exemplo, secundário. Mas o nível não, pronto, pode pôr qualquer um, não é muito importante. O other, também tem lá, por outro. Sim, também pode ser. Outra vez. Portanto, mas ao fazer isto, temos que escrever, não é? Eu tenho isto em português, agora. Talhar traduziu automaticamente no Google. não está bem, não está bem. Iliana, pode dar-me ajuda, por favor? Sim, sim, pode partilhar o seu ecrã. Ora bem, eu estou no meu e-mail, certo? Primeiro, terá de partilhar o e-mail, tem que voltar ao Skype. e depois partilhar o ecrã na barra em baixo, ao lado de onde diz conversar, tem uma opção que diz partilhar ecrã. Partilhar agora, vem conversar, partilhar ecrã. É isso. Pronto. E agora o que é que ele faz, por favor? Agora, eu não consigo ver o ecrã, tem, se calhar, tem que clicar na opção à esquerda que diz partilhar todo o ecrã. É o ecrã inteiro? Sim, sim, é isso. Pois, só que ele está azul e não dá nada, não sai daqui. Não consigo sair daqui. Sim, é um bocadinho complicado. Pois é. Eu posso partilhar o meu que também não estou a conseguir? Sim, sim. Vou cancelar o meu, então. Sim, por favor. Já está? Não consigo ver, já que é alguma opção. não se está a deixar partilhar também? Não, não se está a deixar. Mas devia deixar, porque quando eu entrei já estava a gente cá, o que significa que não há problema em não estar ninguém como administrador. ok. Então, vamos por partes. O que é que conseguem ver no ecrã? Eu vou partilhar o meu de novo. Portanto, eu vou sair da minha conta. portanto, portanto, até aqui conseguem entrar até esta parte, Book Creator. Certo? Não, acho que não é o ponto de ligar. Não consigo. então, Sign in with Google. Pronto, eu entro e a mim entra-me logo para esta página. O que é que desaparece a vocês, as professores que não conseguiram entrar? A professora Natália acho que saiu. Ok. Ok. Pronto. E os outros professores conseguiram entrar? Sim? Sim. Sim, sim, sim. Ok, então, vamos avançando. Vamos avançando. Vamos avançando. Vamos avançando. Vamos avançando. E se a professora Natália entretanto voltar a entrar. Ah, professora Elizabeth. Já consegui. Não tinha conseguido. Não sei porquê saiu. O que é que lhe aparece no ecrã? que é para tentarmos perceber qual é o problema. Bem, eu faço o sign up. Sim. E depois, quando faço o sign up aparece-me logo o código. Nem me deixa selecionar o e-mail. Hum, código. Até agora dizia-me para colocar o e-mail. E agora clico e diz-me logo enter the code from your team. Ah, ok, ok. Tem que carregar. Tem um botão abaixo de onde diz enter the code. tem um botão a dizer enviar ou send. Ok. E agora, em princípio, vai receber o código no telemóvel. Olha, ela não tem associado a conta. A professora, a professora Elizabeth, não terá entrado como aluno e agora tem, porque aconteceu-me também, não ter mudado para professor, carreguei, foi para aluno e depois pede um código que o professor envia. Então, eu tive que colocar I'm not a student e volto para trás para entrar com o professor, não sei se terá sido isso. Ok. É que pode haver dois tipos de código, esse código do aluno ou o código de validação do Google, que é enviado para o telemóvel. Não sei, professora, o que é que dizia? Pedia o código do professor ou o código do Google? Ah, do professor. Ah, ok. Pronto. Então, tinha de carregar em I'm not a student e voltar ao início. E tenho de fazer logo e depois voltar ao início com o professor. Portanto, logo, aqui switch na parte onde no ecrã. Agora diz a student sign in. Pronto. Agora, embaixo do student sign in diz switch to teacher. switch to teacher. É isso. E o ecrã muda para azul. Ok, certo. Ok. Agora, pode entrar com a sua conta. Ok. I'm a teacher. E se pedir o nível, pode colocar, por exemplo, secundário. Se bem que não é muito importante. Isso é mais para as sugestões de e-books que eles vão fazer. E depois, o que é que ensinamos? Sim. Ok. E depois? Olha, eu like to call e eu... Ah, como é que eu quero chamar a... A biblioteca. A biblioteca. E nós atribuímos os nomes? Pode, pode atribuir. Eu, por exemplo, a minha não tem nome, só diz e-book. Ah, ok. Acho que agora já estamos todos na nossa biblioteca e vamos criar um livro novo. Aqui no botão amarelo, no canto superior direito, onde diz new e-book. Portanto, carregamos nesse ícone e vão desaparecer vários templates na nossa prateleira. O que nós vamos escolher é o template de cómic quadrado. Ok? Portanto, este aqui. Está toda a gente a seguir? Sim. Ótimo. Portanto, porquê que escolhemos o cómic? Simplesmente porque há mais opções de personalização, mas poderiam escolher outro. Portanto, escolhemos então o cómic quadrado do meio e aparece-nos um livro com três páginas. Portanto, temos a capa que diz cover e temos três páginas. Vamos começar por personalizar a nossa capa. Aqui, no canto superior direito, novamente, temos um i ao lado do mais. Vamos carregar nesse i e escolher o fundo para a nossa capa. Portanto, tem em cima algumas sugestões, mas podem escolher, por exemplo, cores. Portanto, podem percorrer o menu onde diz categories, podem escolher cores, podem escolher tipos de papel, podem escolher só uma moldura. Portanto, escolham uma capa, um fundo ao vosso gosto. Eu vou escolher um padrão. Portanto, vou escolher este padrão com nuvens. Ok? Toda a gente tem um fundo, ou estão a escolher um fundo. Ah, e onde é que você encontrou as nuvens? As nuvens... São legadas as opções. Pois são. As nuvens estão onde diz patterns, ou seja, padrões, e são a última. Ok. Ou seja, padrões, também podem escolher um céu, estrelado, ou qualquer coisa. Tem que gostar. É indiferente. Não estou a encontrar. Deixa eu ver patterns, não é? Patterns, sim. Mas porquê que eu não encontro os patterns? Está... Tem que carregar aqui no i. Ah, é no i. Eu estava no mais. Não, é no i, o que diz inspector. Ok. No i, e depois tem os comic backgrounds, que tem as sugestões que são assim mais de banda desenhada. Ok. E depois, pronto, tem as nuvens. Ok. Ok, pronto, já temos todos a nossa capa. Um momento. E depois podemos personalizar as nossas páginas. Ou seja, carregamos aqui na seta do lado direito, que diz next page. portanto, estamos na segunda página e vamos novamente ao i, que diz inspector. E agora, como é uma página do interior do livro, podemos ir à categoria que diz paper. Portanto, aqui no papel, no paper, podem inserir linhas, quadrados, qualquer coisa. Podem fazer pautas musicais. Portanto, eu vou inserir umas linhas, é como se fosse um caderno. Portanto, temos a nossa segunda página e voltamos à capa. A terceira página deixamos para o final, que vamos personalizar mais. depois de carregar, depois de escolhermos a capa, aí sim vamos carregar no botão mais. Portanto, o botão mais permite-nos personalizar o nosso livro. Por exemplo, podemos acrescentar imagens, como é que se diz? Painéis, podemos escrever, por exemplo, escolhemos uma caneta e se quisermos escrever à mão. Ok, agora podemos, para apagar alguma coisa é muito fácil, é só clicar por cima daquilo que nós fizemos e carregar em delete. Portanto, assim, apagamos tudo. Mas vamos, por exemplo, adicionar umas formas. Para adicionar uma forma, clicamos no mais, depois vamos a shapes e podemos escolher a forma que quisermos. Podemos também procurar uma forma, por exemplo, bubble. se pesquisarmos bubble, aparecem-nos bolhas. O problema disto é que temos de pesquisar em inglês, por isso, se não souberem o nome daquilo que procuram em inglês, é um bocadinho mais complicado. Mas pronto, por agora vamos usar as formas que eles nos dão, que são gratuitas. Podemos, por exemplo, colocar uma estrela para enfeitar o livro. Ok? Então, recapitulando, para adicionar formas, clicamos em mais, depois shapes e depois escolhemos a forma. Ok? Ok? Quando adicionamos uma forma para a movimentar, carregamos em cima dela e movimentamos com o rato. Podemos também alterar o tamanho ao clicar numa das bolinhas nos cantos e aumentar e diminuir ou rodar na bolinha verde. Ok? Toda a gente inseriu alguma coisa, alguma forma na capa? Sim. Sim. Ótimo. Pronto. Agora, depois de criar a nossa capa, convém adicionar algum texto. Ou seja, para adicionar o texto, vamos na mesma ao botão mais e e clicamos em text. Ou seja, escolhemos só tem quatro opções de momento. Estas três são, as primeiras três são estilo banda desenhada e a quarta é um texto normal que podem depois personalizar. eu vou escolher a primeira e assim que escolhem têm que adicionar um título ao vosso livro. Portanto, eu vou chamar a este livro Webinar Poem. Portanto, podem também personalizar, colocar em negrito, itálico ou sublinhar. eu vou deixar em negrito. Portanto, aparece-nos este este quadrado com o texto. Ok? Portanto, recapitulando, vamos, clicamos no mais, depois em text, que é a quarta opção e escolhemos um dos tipos de texto. Pronto. Depois, podemos personalizar este texto ainda mais. Para o personalizar aí, temos de carregar no botão I. Portanto, e ao carregar neste... Peço desculpa. Ao carregar neste botão, carregamos no I e podemos, por exemplo, alterar o tamanho da letra. Podemos meter no centro, alinhar ao centro, alinhar à esquerda, pôr a negrito, podemos mudar, por exemplo, a cor e podemos fazer com que tenha sombra, com que não tenha sombra, portanto, personalizar, basicamente. portanto, quando colocam o texto, desculpa, não é isto? Quando colocam o texto no vosso livro, primeiro escrevem e depois é que personalizam, é que vão personalizar a letra. Portanto, se for texto normal, ele aparece assim e podemos fazer as nossas alterações. Ok, temos a nossa capa. Toda a gente tem uma capa? Sim? Sim. Ótimo. Agora, vamos finalizar o interior do nosso e-book. Para isso, avançamos para a próxima página, na seta à direita e cá temos a nossa página. Podemos deixar esta página e avançar para a terceira. O que é que vamos fazer na terceira página? Vamos adicionar painéis. para adicionar os painéis, vamos novamente ao mais e carregamos na primeira imagem das quatro imagens que estão embaixo, na imagem com o fundo vermelho. Portanto, selecionamos os painéis e podem selecionar aquele que vos agrada a mais. Eu, por exemplo, vou selecionar este, que tem um grande em cima e dois quadrados em baixo. Por exemplo, nesta opção temos também a opção de inserir imagens, procurar imagens. Por exemplo, eu vou procurar uma imagem para webinar. Só para ver o que é que aparece. Ok. aparecem-me várias imagens, podem usar qualquer uma delas, eu vou selecionar uma qualquer e carrego em adicionar em baixo. Ou seja, agora a imagem vai-me aparecer no meu quadrado. Recapitulando, caso alguém tenha perdido algum dos passos, vou tentar fazer o mesmo no quadrado em baixo. Ou seja, carregamos no quadrado com o nosso rato, carregamos no mais e pesquisamos imagens. Faço aqui o reparo de que para além de imagens podemos, por exemplo, tirar uma fotografia nossa, se pusermos câmera, ele vai ligar à nossa webcam ou podemos colocar outro tipo de ficheiro que os alunos possam aceder. Ele vai criar um link para esse ficheiro. Mas hoje vamos adicionar só uma imagem. Portanto, vamos e procuramos aquilo que queremos. Vou experimentar procurar em português. Procurar um gato, por exemplo. Pronto, também podem pesquisar nesta função, podem pesquisar em português. Portanto, depois carreiam na imagem, aguardam um pouco e ela aparece na caixa. para iluminar a imagem, mais uma vez, é só carregar em cima do quadrado e carregar no caixote de lixo e a imagem é iluminada. Portanto, como podem ver, isto é tudo muito intuitivo e bastante fácil de utilizar. Ok, agora vamos inserir algum texto. para inserir texto vamos novamente à opção mais, à opção text e desta vez, como não queremos um texto que seja formatado como título, escolhemos a última opção. Escrevemos o nosso texto e carregamos em Done e arrastamos o texto para a caixa que queremos. Mais uma vez, para personalizar o nosso texto, carregamos no botão carregamos antes de mais no texto, na caixa de texto e depois no botão E. Ou seja, podem aumentar o tamanho. Ok? Ok. Mais uma função que podemos fazer é adicionar um link ao nosso livro. Novamente, vamos ao mais e vamos onde diz More, ou seja, a terceira opção na linha de cima e vamos a Embed. Ok. Aqui podem colocar um site que gostem. eu, por exemplo, vou meter o site do Poem, que é poemproject.eu Pronto. Depois carregam em confirmam os vossos detalhes, confirmam se o site está correto, podem adicionar um título ao vosso website e carregam em Add. OK? Pronto. Agora, na versão final, quando carregarem neste link, irão ver o website. OK? Por exemplo, eu estou aqui já para visualizar, estou aqui, estou a ver um, primeiro podem ver como é que, como é que fica o livro, portanto, a nossa capa, próxima página e carrego aqui no site e dá para abrir o site numa nova janela, ou seja, podem ver o site assim, mas assim é um bocadinho pequeno, mas podem abrir depois numa nova janela. Pronto. Depois, o que é que podemos fazer mais? Podemos gravar um voiceover para o nosso livro. Para gravar um voiceover, carregamos novamente no mais e na última opção onde diz record. Portanto, carregamos. Temos de permitir que o nosso computador, quer dizer, que o website use o nosso microfone e aí podemos gravar. Por exemplo, carregamos em start recording e ele faz a gravação. Vou experimentar. bem-vindos ao webinar Poem. Pronto. Depois paramos a nossa gravação e podemos ouvi-la. Ok. Aí está. Ok. Pronto. Usamos a gravação que nos aparece com este símbolo. o símbolo de som que depois quando formos a ver a versão final do livro é só clicar no símbolo e o voiceover toca também. Até aqui alguma dúvida? Estão a conseguir fazer bem? Sim. Sim? Pronto. Ok. Última ferramenta. Eu tenho uma dúvida. Sim, sim. Diga. A nível de som nós podemos ir buscar algum som na net e acrescentar ou não? Podem mas aí vão ter de acrescentar como ficheiro. Ah, ok. Que seria aqui e depois more e depois files. se for se for por exemplo um vídeo do YouTube podem fazer como fizemos ao site do Poem e colocar o link do YouTube. Certo. Obrigada. Nada. Pronto. A última opção que eu na verdade já mostrei mas que podemos experimentar na mesma é a caneta que na verdade a não ser que uma pessoa tenha muito direito para desenhar penso que nunca vai ficar assim muito bom mas podemos tentar escolhemos uma caneta podemos escolher a grossura da caneta por exemplo assim e depois escrevemos eu acho que esta opção não é assim muito útil mas é a minha opinião pessoal porque eu nunca consigo escrever com uma letra bonita mas pronto podemos escrever e fica aqui aquilo que nós escrevemos ok pronto temos então o nosso livro e agora podemos ver como é que ele ficou para ver como é que o nosso livro ficou podemos voltar à primeira página à capa e depois carregar aqui no símbolo de play que diz read book ok então o nosso ficou assim ficou mesmo bonito super profissional ok temos uma página só com linhas para tirar notas e depois temos as opções que nós personalizamos temos aqui o som ok e temos uma opção interessante neste neste livro que é o read to me ou seja quando carregamos nesta opção eu acho que não estou a partilhar o som vocês não conseguiram ouvir aquilo que é de estar com os fones eu vou não não fui eu agora é que me lembrei quando eu partilhei pus para não partilhar o som só desligar e voltar a ligar ok ok acho que agora bem vindos ao webinar poema conseguiram ouvir sim ok pronto era só para mostrar outra opção não era para mostrar a minha voz tem aqui tem aqui a opção read to me em que ele vai automaticamente ler tudo o que está no livro vou colocar agora webinar poem ele tem um sotaque inglês bem vindos ao webinar poem ok ele tem um sotaque inglês mas quando eu estava a experimentar isto na escola dava para pôr um sotaque português só que ah ok ok podem mudar aqui nos nos settings mudar aqui para a voice em vez de em vez de inglês podem colocar português microsoft ele é português portugal assim já fica poem prodig poem prodig eu li a última parte de qualquer forma vocês ficam com a ideia bem vindos ao webinar poem pronto para quem não sei para quem tem preguiça de ler ou algo assim ou para alunos com com dificuldades sei lá por exemplo alunos invisuais esta pode ser uma opção interessante pronto voltamos então à nossa edição não sei se alguém quer partilhar o livro que fez se alguém tem interesse em mostrar-nos já posso partilhar ok pronto não sei se vai dar para partilhar mas vamos tentar eu vou terminar a minha partilha ok então vamos lá também agora bem deixe-me aqui outra vez o Skype em princípio eu devia dar para partilhar ecrã porque eu não estou como administradora mas ok deu perfeito para partilhar ah eu por enquanto vê-se que está a ser ah ok pronto 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 está aqui ok 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 e depois um vídeo com a missão ok muito bem ok obrigada ok agora queria só partilhar com vocês um livro um bocadinho mais elaborado feito por uma professora vou só partilhar o meu ecrã novamente ok bom bem ok não está a partilhar pois não não ok já está já está ok faltava eu ir para a página portanto temos aqui o livro de dicas e ferramentas para o ensino remoto feito por uma professora que está muito mais profissional isto é só para verem as possibilidades desta aplicação o webinar que tivemos foi só para vos ensinar as bases de aquilo que podem fazer mas na realidade podem fazer coisas muito interessantes como podem ver aqui pronto tem aqui vídeos do youtube explicações links portanto este livro está na minha opinião está muito interessante pronto é só para ficarem com uma ideia de algo que podem fazer vamos só experimentar a função read to me para ver como é que fica eu acho que não partilhei o som novamente maravilha ne lá está ele outra vez em inglês britânico microsoft ele portugues maravilha né essas ferramentas são incríveis e oferecem uma gama de opções de interação mas ainda pode ficar melhor riso ok ela até traduziu o riso ok pronto o link o link deste livro está no powerpoint que eu vou partilhar com vocês também vou parar a partilha da minha janela e queria só partilhar mais uma coisa com vocês onde é que vocês podem encontrar estes livros só iniciar a partilha ok estamos aqui no nosso no nosso livro e vamos ao canto superior esquerdo onde diz open teacher dashboard portanto estas três linhas aí vocês vão dar à vossa biblioteca e podem carregar em cima em discover ok e aqui em discover podem encontrar imensos livros que já foram feitos por exemplo a maioria deles são em inglês mas ainda existem alguns em português tem aqui livros em várias línguas foi aqui que eu encontrei o livro em português e tenho a certeza que se derem uma vista de olhos podem encontrar outros portanto isto foram livros feitos por professores ou alguns também foram feitos por alunos portanto eu acho que isto também pode ser uma oportunidade interessante para fazer trabalhos de grupo portanto dá para fazer assim livros mais de histórias portanto acho que as possibilidades são ilimitadas é como quiserem fazer como quiserem abordar esta aplicação portanto agora que já criamos o nosso livro eu vou terminar a partida no Acre e perguntar se têm algumas dúvidas questões da minha parte não achei que a aplicação era intuitiva tentativa erro tentativa erro acho que conseguimos chegar lá e fazer trabalhos muito interessantes na minha opinião também achei que era bastante mais intuitiva do que o programa que eu tinha planeado inicialmente sim inicialmente aquilo era chinês pois pronto ainda bem que acharam fácil intuitivo e espero que criem bastantes livros que os utilizem com os vossos alunos queria saber a vossa opinião também se acham este tipo de ferramenta útil no contexto das vossas aulas eu acho que vai ser muito útil porque eu até estou a contar fazer o dacto da minha turma um livro histórias para crianças portanto acho que vou começar já por aqui para acompanhar tudo e no final fica bonito fica digital e está disponível para todos e ao mesmo tempo acho que é uma boa forma de espalhar depois o que elas vão fazer pois por acaso não sei se nesta aplicação é possível fazer o download do livro mas penso que não é já estive a espreitar ok pronto já já sabe mais do que dá para imprimir e fazer download como o e-pub portanto em princípio dá pronto ainda bem pronto eu acho que então se não existem mais dúvidas portanto terminamos aqui o nosso webinar podia-vos só que para quem ainda não preencheu que preenchesse a declaração de consentimento para que eu possa utilizar as imagens deste webinar para fins de disseminação do projeto portanto quem ainda não foi pode ir aqui à conversa retroceder um bocadinho e está lá o link se não se importarem ok obrigada quem deixou as palminhas é muito engraçado é muito engraçado eu também achei achei interessante eu acho que os alunos vão gostar porque é super interativo é podem fazer também palhaçadas com os livros está muito bom ok pronto há mais uma coisa desculpa desculpa Eugênia pode enviar por favor o link que se estava a referir por e-mail porque estou a conseguir aceder ok não há problema eu envio então o link por e-mail não é necessário que preencham já por favor sim ok pronto terminamos então por aqui 15 minutos mais cedo podem ir preparar o jantar espero que tenham gostado e qualquer coisa qualquer dúvida algo que eu possa ajudar escreva um e-mail ou se quiserem ao gabinete também são bem-vindos vamos ao gabinete obrigada 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 até amanhã adeus adeus adeus